Oi gente, eu sou o Rodrigo de la Lastra e tenho o prazer de convidá-los para o grande workshop em Cutting Stylist que vai acontecer na Câmara de Comércio do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Esse mega evento acontecerá no dia 14 de dezembro de 2015, segunda-feira, das 9 da manhã às 18 horas com autógrafos no final e sessão de fotos. Não esqueça sua máquina fotográfica. Serão apenas 120 participantes. Eu conversei com o professor Jean Almeida e nós chegamos à conclusão de que temos que fazer um evento extremamente didático, passo a passo, para que você possa aprender e aproveitar ao máximo todas essas técnicas que estaremos levando até vocês. A certificação que você receberá é válida para horas complementares do curso de ensino superior. O curso terá início com o fantástico profissional Lucas Dias. Ele é um excelente técnico e faz aquelas tão fantásticas mechas artísticas e as mechas platinadas que todos estão procurando. Logo em seguida eu farei os tão famosos e fantásticos cortes programados. Isso mesmo, aqueles cortes de cabelo que 4 ou 5 tesouradas a gente corta o cabelo todo. Você vai amar. E para finalizar, uma palestra motivacional com o Cassiano Almeida. É um profissional extremamente requisitado. Você vai sair de lá revigorado. Cada participante receberá um Botox Visage Pro e também um DVD de técnicas do Della Lastra. Além, é claro, do certificado de participação. O Jean, Cassiano e a Daiane, a Stephanie, o Tiago e a Rúbia estarão esperando por vocês para que você adquira seu ingresso para esse grande evento. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, acesse as fanpages abaixo ou entre em contato conosco através do WhatsApp que está em sua tela. Espero por vocês e não perca essa grande oportunidade. Obrigado. Obrigado.